Vamos falar de sorteio! Hoje é quinta-feira, hoje é o dia que a Clínica Harmoniza Brasil. Ó, vai te entregar aí um voucher de 500 reais pra você fazer qualquer tipo de procedimento estético de harmonização facial. É, então se você mandou mensagem pra esse telefone ou apontou a câmera do seu celular pro QR Code que está no seu visor, cruze os dedos porque agora nós iremos conhecer quem vai ganhar, quem então, ó, quem então, pra fazer qualquer procedimento de harmonização facial. Ah, Israel, não dá tempo de gravar, tá aí na sua tela, gente. 99878-8106. 99878-8106. Diretor, o computador já está processando o nome do sortudo ou da sortuda, porque a Clínica Brasil vai te dar quinhentos reais pra qualquer tipo de harmonização facial. Hoje, atenção, lá o Jardim das Paineiras, a Vivian Rúbia Silva Nascimento de Jesus acaba de ganhar aí um voucher de quinhentos reais da Clínica Harmoniza Brasil pra realizar qualquer procedimento de harmonização facial. Ô, Vivian, já, já, daqui a pouco, a nossa produção vai entrar em contato contigo pra você saber certinho como faz pra buscar aqui o seu voucher, tá bom? E parabéns pra Vivian.